Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje eu vou apresentar dois relatos da cidade de Santa Rita, no estado do Maranhão. Os relatos foram contados para um inscrito e ele me enviou. O primeiro relato foi contado por escrito. Segundo o rapaz que contou o relato, no ano de 2009, sua família morava na cidade de Santa Rita, no estado do Maranhão. E tinha uma mulher que tinha o costume de ir todas as manhãs na casa deles tomar café. Certo dia, como de costume, ela havia ido. Aí os pais do rapaz e ela começaram a falar sobre o assunto de lobisomem, porque no interior era bastante comentado sobre lobisomens e outras coisas. Aí essa mulher perguntou para os pais do rapaz, esse filho de vocês é batizado? Pois olha, toma cuidado que tem um lobisomem que anda atrás de menino pagão. O pai dele falou, deixa vir lobisomem pra cá, que eu quero ver. Eu tenho um facão amolado aqui, deixa ele vir. Logo após ele falar isso, a mulher disse, tu tá dizendo isso agora, pois se tu ver um lobisomem, tu te assombra todinho. Aí ele falou, pois deixa ele vir, até aí tudo bem. Logo depois de tomar café, a mulher foi pra sua casa. A noite chegou e todos foram dormir. Quando era por volta das 23h20 mais ou menos, o pai do rapaz escutou os cachorros latindo no fundo do quintal. Ele achou estranho e chamou sua mulher. Eles ficaram se perguntando o que seria, pensando que os cachorros poderiam estar correndo atrás dos bois, dos jumentos ou algo do tipo. Logo em seguida, eles perceberam que os cachorros estavam diferentes. Estavam agitados, como se estivessem espantados com algo. Quando de repente, eles só ouviram o barulho da porta do quintal caindo. Eles ficaram com medo, sem saberem o que era, e continuaram deitados na cama, assustados com aquilo. Eles escutaram um barulho, como se fosse de latas batendo no chão. Além de um gemido feio, esse barulho parecendo latas, na verdade poderia ser de correntes, que dependendo de como se move, lembra também um pouco o barulho de latas. É que alguns lobisomens às vezes se prendem, e no caso esse lobisomem deveria ter escapado da corrente. E após eles ouvirem esse barulho, o pai do rapaz decidiu se levantar da cama, e foi acender a luz para ver o que era aquilo que estava dentro da casa. Quando ele desceu da cama, escutou o bicho correr para o mato, e ele acendeu a luz para ver o que tinha acontecido. E ele se deparou com a porta do quintal caída, e logo chamou sua mulher para ajudá-lo a colocar a porta no lugar. Eles colocaram ela no lugar, e foram dormir assustados com aquilo. Assim que o dia amanheceu, eles começaram a discutir sobre o que tinha acontecido, e logo em seguida, a mulher que sempre ia tomar café na casa deles, chegou novamente. Ela chegou assustada e desconfiada, e o pai do rapaz perguntou, Era tu que andava virada em bicho ontem à noite? Foi tu que entrou aqui dentro de casa, para pegar meu filho para comer? A mulher respondeu, Tu tá doido? O que tu tá falando? Vira essa boca pra lá! O pai do rapaz disse, Mas tudo indica que foi tu, porque todo mundo aqui da região, diz que você vira bicho. Ela falou, Não era eu não, É mais fácil ser outra pessoa que andava virada em bicho atrás do seu filho para comer ele. A mãe disse, Eu vou batizar esse menino. A mulher falou, Enquanto não batizar esse menino, o bicho vai andar atrás dele para comer. A mãe disse, Quando a gente for morar na cidade, eu vou batizar o meu filho. A mulher falou, É bom mesmo, porque os lobisomens gostam de comer os miolos dessas crianças pagãs. E o assunto encerrou. No ano seguinte, Os pais, Os irmãos, E o rapaz, Que na época tinha dois anos de idade, Foram morar na cidade. E assim que eles chegaram, Seus pais arrumaram um padrinho, E batizaram ele. E hoje, Com 17 anos de idade, O rapaz diz que batizar ele, Foi a melhor coisa que seus pais fizeram. Só assim se livrando, Do lobisomem que andava atrás dele. Que na verdade, Ele só ficou livre, Porque seus pais mudaram de cidade. Bem amigos, Embora eu não esteja mais dando explicações, No caso desse relato, Eu preciso explicar, E esclarecer algumas coisas. Com relação ao lobisomem ter derrubado a porta, E entrando, Essa porta deveria ser bem simples. Porque diferente do que muitos pensam, Que pelo fato de lobisomem serem fortes, A força não chega ao ponto, De derrubar todo tipo de porta, Sendo uma porta bem reforçada não, Apenas se for uma porta simples mesmo. E isso, Quem me explicou uma vez, Foi o meu amigo lobo da entrevista, E sobre o lobisomem ter entrado na casa, Foi um dos casos raros, Pois eu já expliquei em alguns relatos, Que lobisomens não invadem casas, Porque são inteligentes, E calculistas, E sabem que, Dentro de suas casas, As pessoas levam vantagem, Por terem como, E com o que se defenderem, E eu expliquei também, Que nesses casos raros, Quando acontece, De um lobisomem conseguir entrar, Só é possível, Se a pessoa que vira lobisomem, For conhecida, Ou tiver acesso a casa, Que é o caso, Do lobisomem do relato, Que era a mulher, Que tinha o costume, De ir tomar café, Na casa deles, Ou seja, Por esse motivo, Ela tinha todo o acesso, A casa, Já estando acostumada, A frequentá-la, E assim aproveitando, Para vigiar a criança, Outra explicação, É sobre, É sobre, A mulher ter falado, Que enquanto, O garoto, Não fosse batizado, O lobisomem, Ia andar atrás dele, Sobre isso, Não são, Todos os lobisomens, Que gostam, De crianças, Que não são batizadas, A apenas, Lobisomens de pacto, Ou mesmo, Que seja, Um lobisomem de nascença, Para querer, Ir atrás, De indefesos, Somente, Se for alguém, De má índole, Mas mesmo assim, É contra a lei, Dos lobisomens puros, No caso, Os de nascença, E os lobisomens, Que cometem, Essa crueldade, Acabam sendo castigado, Esse ensinamento, Eu aprendi, Em um grupo de lobisomem, Que eu tive autorização, Para participar, Há uns anos atrás, Sobre esse grupo, Assim que possível, Eu vou contar, Um pequeno relato, Que eu tive acesso, Envolvendo uma moça, Que fazia parte do mesmo, Sendo um alobanil, E ainda, Sobre lobisomens, De pacto, Ou algum, De nascença, De má índole, Ir atrás, De crianças, Não são apenas, As que não são, Batizadas, Mas sim, Crianças em geral, Isso acontece, Pelo fato, Da inocência, E principalmente, Pela carne, Ser mais macia, E isso, Eu já expliquei, Outras vezes, Espero, Que eu tenha, Esclarecido, De uma vez, O outro relato, Ocorreu, Entre as décadas, De 80, Ou 90, Segundo, O próprio rapaz, Que narrou, Com sua voz, O mesmo, Que quando, Tinha dois anos, De idade, A mulher, Que era lobisomem, Ia na sua casa, E um fato, Curioso, É que o homem, Que é o lobisomem, Era namorado, Dessa mulher, Confiram, Esse relato, Que eu vou te contar aqui, Eu não sei muito bem, Mas eu sei contar ele, Porque foi contado, Pelo tio meu, Aí meu tio contou, Para minha mãe, Para meu pai, Para nós da família, Entendeu? Aí eu acho que foi, Em 1987, 1991, Ou 92, Alguma coisa assim, Só sei que faz tempo, Aí nós, Todo mundo, Morava no interior, E tu sabe, Que no interior, Uma casa é longe da outra, Aí meu tio, Tal dia, Como de costume, Ele sempre é na casa, Dos parentes, De noite assim, Uma casa longe da outra, Aí meu tio pegou, Como nesse dia, Tipo assim, Como a lua não estava bonita, Aí ele pegou, E fez uma tocha, Pegou um tal, Fez uma tocha, Igual nos filmes, Que a pessoa faz aquela tocha, Tipo o fogo, Para poder contar, No escuro, Para poder alunar tudo e tal, Aí meu tio pegou, Fez uma tocha, E disse, Eu vou ali na casa, Da minha irmã, Aí tinha que atravessar uma ponte, Que no interior, É normal, Igual daqui da minha cidade, Tem, Todo interior na verdade, Tem uma ponte, A maioria dos no interior, Aí meu tio pegou, Fez aquela tocha, Porque a mão estava bonita, Estava tudo escuro, Tinha que ter um fogo, Uma coisa, Ele pegou, Fez uma tocha, E foi na casa da irmã dele, Aí quando ele estava, Aí no caminho, Ele pegou e disse, Da mesma que a história, Que eu te falei, Ele pegou e disse, Que só ouviu, Um barulho assim, Do bicho, Correndo também, Como se fosse lata, Que é a ponte lá de Itauba, Ele veio aquele barulho, Vindo de lá pra cá, Aí ele pegou, Aluminou assim com a tocha assim, Com fogo assim, Aí ele se espantou, Que num bicho, Já vinha bem em cima dele, Naquele ligou, Naquele, Coisa com a tocha assim, Bota a tocha pra frente, Pra ver o que era, Ele ouviu o barulho assim, Daquele, Daquela tipo, Como se fosse lata, Que as pessoas falam, Que o lobisome, Tem esse barulho no pé, Tipo de lata, Aí ele pegou, Ele viu aquele barulho, Vindo de lá pra cá, Aí ele se assustou, E anulou assim com a tocha, Pra ver o que era, Ele tava escuro, Não tava bonito, Como eu tô te falando, Aí ele pegou, E viu aquele bicho lá, Um bichão peludão, Preto assim, Como se fosse um cachorro, Ele falou, Aí ele pegou, E ainda tacou, Ele tacou a tocha no bicho, Né, E falou o nome dele, Aí o bicho pegou, E saiu correndo, É um homem lá, Que virava lá, Que todo mundo conhecia esse homem, Aí meu tio pegou, Ele falou o nome do homem, Eu me esqueci o nome do homem, Entendeu? Aí ele falou o nome do homem, O homem correu, Ah, E detalhe né, Nos outros dias, Esse homem que meu tio queimou, Né, Igual eu tô te falando, Que ele foi atravessar, Pra casa da irmã dele, Aí ele pegou, Enfim né, Igual eu te falei né, Ele viu aquele barulho de lata vindo, E tal, Aquele barulho horrível, Aí não, Aquele, Ele meou com fogo assim né, Que ele viu que era um bicho, Um lobisomem esbarro bem em cima dele, Aí ele tacou fogo nele né, Queimou o lobisomem com fogo, O lobisomem daqui, Vim pra cima dele né, Avançar pra pegar ele, Aí ele pegou, Chamou o nome né, Ele já sabia quem que virava o bicho, Todo mundo do interior já sabia, Já comentava, Negócio que eu me esqueci o nome do homem, Aí ele pegou, E falou o nome do homem né, Que ele tacou fogo no bicho, Mesmo assim o bicho foi pra cima dele, Aí ele pegou, E chamou pelo nome do homem que virava o bicho, Aí ele saiu correndo, Aí meu tio pegou e falou assim, Ah, Então é tu né, Aí nos outros dias, Ele me apareceu lá na casa dele, Aí ele tava com a marca assim, De fogo né, Queimado, Quando ele foi na informa humana, Aí meu tio disse que viu ele, Aí ele disse que ele tava com, A marca né, De queimado no corpo, É cada história aqui pô, Que se eu te contar, Meu pai falando né, Que essa mulher que, Tu lembra lá, Que eu te falei a história né, Que a mulher tentou me pegar, Perguntou se era batizado ou não e tal, Que meu pai, Meu pai e minha mãe, Tinha que ter cuidado né, Porque senão, O lobisomeiro me comia né, Que lá no interior tinha lobisomeiro, Que comia menino novo, Menino que, Que não era batizado né, Que apagam e tal, Aí, Meu pai disse que era essa mesma mulher né, Que tentou me pegar né, Que entrou lá dentro de casa né, Que derrubou a porta lá de casa da cozinha, Que até os cachorros entravam dentro de casa né, Aí a lobisomeiro, Essa mulher que tava transformada em lobisomeiro né, Invadiu a casa lá né, Pela porta da cozinha né, Ela invadiu lá, Transformada de bicho, Pra poder ir me caçar né, Pra não comer né, Que eu tinha dois anos, Eu não era batizado e tal, Meu pai fala que essa mulher que virava bicho, Todo mundo lá no interior né, Ela cabulado com ela, Por que? Cabulado com ela né, Porque, Toda vez que ela, Antes dela, Antes dela ir pra casa dela, Ela tinha que entrar dentro do mato, Ela toda vez, Não falhava não, Toda noite, Ela tinha que entrar nesse mato, Tipo assim né, Meu pai, Minha mãe, Todo mundo né, Na verdade, Todo mundo lá no interior, Conta que, O que eles mais impressionavam, Que era tipo assim, Cabuloso, Estranho, É que toda vez, Antes dela ir pra casa dela, Ela tinha que entrar no mato, Toda noite, Não falhava, Toda noite, Toda noite, Antes dela ir pra casa dela, Ela tinha que entrar no mato, E todo mundo via, Ela entrando nesse mato, E eu também esqueci, De falar né, Que ela morava na casa de barro, Quer dizer, Normal né, Todo mundo, Eu acho que, 99% das pessoas, Que moram no interior assim, É casa de barro né, Porque, Não é todo mundo, Que tem condição de culpar, Uma casa de tijolos e tal, Aí ela morava na casa de barro, E o mais sinistro, Pô, O mais sinistro, Meu irmão conta, Minha mãe, Todo mundo lá conta né, Que ela morava, Ela dormia em cima de uma mesa, Morava na casa de barro, E dormia em cima de uma mesa, E as paredes da casa dela, Tudo arranhadas com marca de unha, E meu irmão falou uma vez, Que entrou dentro da casa dela, Igual eu te falei né, Ela tinha o costume de ir todos os dias, Todas as manhãs né, A casa tomar café, Aí meu irmão pegou e falou né, Aproveitou que, Ela tava na casa tomando café, Ele foi lá na casa dela, Aí ele pegou né, Entrou lá dentro, E aí viu a mesa né, Ele achou estranho, Ele não viu cama, Não viu por rede, Não viu nada, Aí ele pegou e disse que só viu a mesa, Aí ali onde ela dormia, Ele não viu cama, Não viu nada, Dormia em cima de uma mesa, E as paredes da casa dela, Tudo com marca de arranhão, Bem amigos, Espero que vocês tenham gostado dos relatos, E no decorrer do tempo, Eu estarei apresentando mais um relato, Contado pelo mesmo rapaz, Ocorrido em outra cidade, Até o próximo vídeo, Até o próximo vídeo, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL